Ai, ai, a minha filhinha, ai, que saudades dela, ai, ela tá lá em Paris, ai, meu bem mais precioso, ai, esmail, ai, chega meu coração, aperta de saudades, ai, o telefone, ai, ai, deixa eu ver quem é, Alô, minha filha, ai, nossa, mas eu acabei de lembrar de você, ai, tá vindo, chegou, no aeroporto, ai, que alegria, Eu tava morrendo de saudades, filhota, ai, ai, eu, eu vou também, mandando a Pepe e a neném irem te buscar agora, Beijos da mamãe, e se cuida, tá filha, até mais, ai, 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 a minha filhota voltou de Paris, ai, que felicidade, Ai, tia, ai, eu preciso mandar a novata preparar um jantar pra receber a minha filhota, ai, assim eu vou poder, Se ela pode mesmo ficar na cozinha, aquela desclassificada, espero que ela saiba realmente cozinhar bem, E aí